Gente, um levantamento da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campos de Três Lagoas, vai identificar os lotes produtivos no Cinturão Verde aqui em Três Lagoas. Nós estamos falando bastante a respeito do Cinturão Verde, famílias que foram notificadas, e agora a UFMS começa um levantamento no local. De lote em lote, professora e alunos do curso de Geografia da UFMS de Três Lagoas percorrem e conversam com os moradores dos lotes no Cinturão Verde. O curso de Geografia trabalha em parceria com o núcleo jurídico da Universidade na tentativa de ajudar as famílias que moram e produzem no Cinturão Verde, a área que pertence ao município e que é alvo de uma ação na Justiça para a regularização dos lotes. Nos últimos dias, 40 famílias já foram notificadas pela Prefeitura para deixarem os lotes, sob alegação de que estão irregularmente na área. Segundo o secretário do Meio Ambiente, apenas famílias que estão no local até 2019 e se estiverem produzindo nos lotes, devem continuar na área. Diante disso, um grupo de moradores se reuniram e buscou apoio da Universidade para mostrar que essas famílias produzem. Como você vê, está fazendo um levantamento para a gente dar o início à contranotificação da Prefeitura. Então, hoje, a parte geográfica da UFMS, ela vem, ela faz a vistoria para constatar se realmente o produtor está produzindo, se está trabalhando na área, para a gente dar o andamento na contranotificação. Conforme a Irã Afonso da Silva, um dos moradores do Cinturão Verde, com esse levantamento, ele espera que a situação possa ser revertida. A gente já teve algumas reuniões com o secretário, uma com o secretário e duas já com a parte jurídica da Prefeitura. Então, a gente esteve colocando em pauta a respeito disso. Teve pessoas que entrou depois, mas só que trabalham na terra, sobrevivem na terra. E o interesse do Cinturão Verde é o quê? É manter os produtores que realmente trabalham na terra. A professora de Geografia da UFMS, pesquisadora voluntária no projeto, Marine Raul, explicou que a finalidade do levantamento sócio-produtivo é contribuir com os moradores que produzem no local. A gente vai levantar tudo o que é produzido, tanto culturas anuais, que é milho, mandiogo, tudo que é hortaliça. A gente faz todo o levantamento. Tem uma parte também que é colega nosso que faz o levantamento da área para localizar qual parte do lote é produzido. E justamente para mostrar que tem uma grande variedade de produção aqui no Cinturão Verde e principalmente que é para comércio. Elisângela dos Santos diz que esse trabalho é importante para mostrar a realidade de muitos lotes no Cinturão Verde. Para nós é muito importante, porque vai dar um pouco de visibilidade do que de fato acontece no Cinturão Verde. A gente tem uma fama de que aqui o pessoal só mora, não produz. E o pessoal ouvindo, evidencializando aquilo que a gente produz, aquilo que a gente faz, a gente acaba mostrando a outra realidade do Cinturão Verde. Então, assim, mesmo que a gente não esteja totalmente dentro da legalidade, estando aqui, mas a gente quer estar, e quer plantar e quer produzir aqui, tanto para a subsistência da família, para a segurança familiar, mas também poder vender um bom produto e também sobreviver com a renda desses produtos vendidos.